E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo mais um pouco... Negócio de diferente Porque vai ser muito rápido, eu acho, esse vídeo Se você piscar, provavelmente a institutorial já acabou Hoje eu vou ensinar pra vocês um delineado chamado delineado agulha É um truque que eu acho que a maioria dos maquiadores já conhece Mas se você não for maquiador E você tiver um sonho de fazer o delineado mais fino da sua vida Eu espero que esse vídeo ajude você com esse truque Aham, Cláudia, senta lá O lado ruim desse truque, né, ruim É que só dá pra fazer ele com um delineador em gel Não dá pra fazer ele com um delineador líquido Nem com caneta, só em gel O meu é o Inglot E é importante que você tenha um diluidor Porque ele precisa estar um pouco mais a um oliente pra você fazer esse truque O meu aqui é o Inglot, o famoso delineador em gel da Inglot Tô aqui com o Duraline Que é o diluidor da Inglot, próprio da marca Eu vou fazer o seguinte Botar uma gotinha E aí eu vou fazer com vocês Primeira base do delineado Só a parte do olho mesmo Da raiz dos cílios Então eu vou passar essa parte rapidinha, tá? Pronto, o que você vai fazer agora? Vai pegar de novo o delineador É importante que você divide em duas partes, né? Você não faça daqui Puxe logo ele e depois tente fazer o agulho Porque o delineador em gel precisa estar molhado E aí eu volto com ele aqui molhadinho E vou fazer uma ponta de gatinho grossinha mesmo Então ó, como se a gente não soubesse fazer uma ponta fina Vou fazer grossa mesmo Fiquei na cagada aqui, mas vai ficar assim Ó, volto com o delineador molhadinho E vou molhar de novo essa ponta O produto precisa estar molhado E aí enquanto tá molhado Deixei bem grosso, hein? Você vai pegar o seu dedo limpo E vai fazer isso Segura na ponta E arrasta Entendeu? É muito engraçado isso, gente Ó, vou voltar Dar umas arrumadinhas E ó, a ponta toda limpa E arrasta Tem que pegar sempre um dedo que esteja limpo Que desgraça isso que eu tô fazendo Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Primeiramente, e aí, tudo bom? Tudo bom? Que bom que tá tudo por aí Porque aqui tá uma bosta É o seguinte, às vezes Os deuses da maquiagem Não tão afim Não tão afim De ajudar quem tá começando Como eu Não tem paciência Pra quem tá começando Eu vou falar o seguinte Eu vou começar assim Já pra vocês sentirem o drama Olha que bosta de delineado Parabéns pra mim Arrasei É o seguinte Eu achando que eu era A Elda Maruti Falei assim Vou procurar Truques de delineado Aí o que eu fiz Eu achei um tal de truque Do delineado agulha Falei Meu Deus Que facilidade Meu Deus Falei Ah, vou levar pras meninas Nem testei Falei assim Ah, é muito fácil Eu já sei que eu vou conseguir Tomei no meu funilco E aí Ficou tão ruim Mas tão ruim Que aí eu vou mostrar pra vocês Como é difícil Porque eu caí no truque da internet Já caiu no truque da internet? Aquele que fala Que a pessoa no vídeo faz Parecer Que é ó Uma balinha de coco Aí quando você tenta fazer Você se sente assim Uma retardada Então eu vou mostrar pra vocês Esse tal desse truque Delineado agulha Que merda que é Bom, pra fazer esse truque Você precisa de um delineado Em gel Tá O meu é o Inglot Vamos pra miséria Né Vamos pra miséria Porque ficou ruim Ficou grande Ficou uma tristeza Então é o seguinte Que pena, né E até gravou um outro tutorial Um outro vídeo Usando essa maquiagem Agora mandava pra usar essa maquiagem Não é? A gente vai ter que tirar Essa miséria aqui Ficou um chifre, né Olha isso Ai gente Onde estava a cabeça? Primeiro você faz a base Ainda faz a base Entendeu? Ela é maravilhosa Fiz a base Agora é o seguinte Esse é o momento Que ela não conta Porque você precisa Simplesmente sair correndo Atrás do delineador Porque você vai pegar ele Molhado de novo Vai fazer o seu negócio De seu risco Entendeu? Ó E aí você tem que aproveitar Fazer grosso Igual eu fiz do outro lado Achando que eu estava Abalando Olha só Aproveitou que ele tá grosso? Você tem que correr Pegar um dedo limpo Achar um dedo limpo Que eu já sujei todos aqui Meu Jesus Cristo Vai ser esse aqui E você tem que fazer isso Segurando a ponta E arrastar Mas aí você destrói a ponta Entendeu? No videozinho dela Fica assim Sétimo assim O meu não ficou Ai eu voltei Vou voltar Vou voltar Não vai dar certo Eu vou acreditar Entendeu? Foi assim que eu comecei a engrossar isso aqui Eu falei Eu vou acreditar Vai dar certo Que ela não é melhor do que eu Corre, corre, corre Dedo limpo Meu Deus Meu Jesus Cristo É isso aqui Gente Olha isso Que bosta Entendeu? Não dá Se eu continuar nessa daqui Eu vou embora Aqui ó Pra minha têmpora Não gostei desse trocnauf Mas não gostei mesmo Aí ficou ruim Olha aqui de perto Olha isso Como fica Cadê o delineado infinito? Tá uma bosta Ai que ódio Aí depois eu fui Peguei assim Vou fazer o que? Peguei um corretivo Fui tentando ajeitar Até a parte de cima Porque Nossa senhora Ai ai Menina Desisti as vezes Vocês também passam por Sabe aquele dia que não dá certo? Não dá certo Tem dias que não dá certo Não adianta brigar com os deuses da maquiagem Porque não dá certo Coloquei o outro cílio aqui Fiz aquele truque de turbinar o cílio postiço Lembra? Vou botar aqui no card Se você não assiste Pra você ver como é que eu turbino os cílios assim Pra dar uma gungada né minha gente Pra dar uma maquiada Porque olha Eu vou te contar Odia esse truque Não gostei não Vou reclamar Depois que eu dei uma ajeitada A gente até finge né Que a gente tem um delineado decente Mas não Não tem não Não tem mesmo Mas esse foi o vídeo de hoje né Que eu achei Eu achei que eu ia ensinar pra vocês E no caso Eu tomei no caneco Mas como a gente tá no VEDA A gente não pode desperdiçar vídeo Entendeu? Quem já fez VEDA na vida Vai me entender Então vocês vão ter que ficar com esses aqui hoje mesmo Não esquece de curtir o vídeo De compartilhar nas suas redes sociais De você Me seguir nas redes sociais também Nas minhas Se você não me segue ainda Se inscrever aqui no canal Se você for novo E comentar aqui embaixo Se você já fez esse truque delineado Do negócio da agulha E se deu certo com você bebê Porque comigo não deu não Tá? Então é isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau